E olá pessoal! Antes de iniciar este vídeo queria só mandar um grande abraço para o... O Alexandre Vesqui PT O Diniz de Oliveira O Francisco Lopes O Tiquinho de Soares O Tomás Chil O Rafael Vinal O Ricardo Castanho O Greco Avarento Um salve para o João Costa Um olá para o Sossar Um abraço para o Guilherme Felgueiras Um grande abraço também para o Mr. Coca-Cola Gosto do nome Para o Mano Balzing Para a Coi Noz X Para o Augusta M Para o João Afonso Barreira Para o Adelino Duarte Para o Gonçalo Alves Para o Afonso Melo Fernandes Para o João Pelo do Silvestre Para o Gongas Para o Bruno Cordeiro Para o René Deffil Ou lá como é que se diz Para o Kupac Amarelo Para o Tarte PT E para o Daniel Catita Um grande abraço para todos vocês! Isto cansa fogo! E olá pessoal! Daqui é o Vasco e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Mais um vídeo de WWE 2K17 Com o nosso grande doante E vamos já aqui fazer o combate Contra o atual Detentor do título do NeXT Que é Ido Itami Que ganhou o Samojo Mas antes Vou falar com o nosso grande doante Que é para ver se atrai aquele Shinoka Que é para lutar contra o título Que acho que é assim que se luta contra o título Bora lá! Aqui está ele, o nosso grande doante Vai aqui falar ao público Também para atrair O detentor do título Ok, o melhor do que é escolher a última opção O melhor do que é ser um registro de live É ótimo! Eu posso te prometi que hoje O que é que eu agora vou escolher? Alguns guys have been talking a big game Telling everyone that we strike And they need to be A-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Come on agora And New York Ui, está a chamá-lo, o ante Está a chamá-lo Ui! Chegou o Shinok Consegui! E vem ele! Shinok Eu acho que não foi a melhor escolha. Muito bem colocado. Boa escolha agora. Agora sim. Uma boa escolha. Eu não vou pegar essa peça. Hoje, amanhã ou no próximo mês. Eu não vou pegar um jogo. Eu não vou pegar essa peça. Porque você não. Confia-me. Não foi fácil. Isso foi tudo. Come on, Wants! Ah, Shinoka do caraças! Viu que perdeu! Alho! Vem! Veio, Wants! Vem, caraças! Alho! Alho! Caraças! Não fui a tempo! Ele está começando a estagarrar um pouco. Ele vai querer garantir que isso não vai ser escuro. Mas não esperes pela demora que vamos ter um combate já aqui a seguir contra este mesmo sujeito! Vamos lá! Bora! Bora! Eu sou o Michael Cole, meu parceiro de broadcast, Jerry, o King Waller. Bem, se esta semana é algo como a NXT na última semana, vamos lá! Vamos lá! E as coisas vão continuar a ficar melhor! Quem fez esse movimento favorito? Você acha? Ele parece que usa-se muito bem. Vamos conversar rapidamente com o Atami. Parece que sua popularidade é mais cansada do que o Shinoka. está passando a semana. O jeito que o Hideo Itami parece tão confortável dentro da WWE ring é maravilhoso! É como se ele está aqui há décadas. Caralho! Vamos lá! Já! Hideo Itami tentando terminar este momento e um descanso! Estava a ver! Estava a perder! Ele ainda não está batido! Um 3 de Shinoka da pizza! Um dos costas de laranja Ele estava a perder! Estava a perder! Caraças! Eu nunca vi ele fazer isso antes! Um dos barcos que vai descipar para o descanso! Ele está me irritando. Um dos barcos que está binnen. Uh! Ele está estivando com o chão! Ele está sepando! Muito complicado, muito complicado. Vem o Anta. Muito tarde aliás. Vem o Anta. Um legenda em sua casa em Japão, Hideo Itami traz para os Estados Unidos mais de uma década e meia de experiência de em-ring. Sim, e foi em Japão onde Hideo Itami desenvolveu esse estilo de esnequio e difícil do seu. Você realmente não esperaria de alguém do seu lado de se arrepender de um tipo de empolgador. Vem o Anta. Isso. Vem. Isso está ali nesse peito. Partiu todo. Caraças, lixou-me. Já, Chinoka. E aí está o kick-ass. E aí está no tempo. Boa. Você acredita pela força desse cara? Você acredita o que ele está aqui hoje? Esse estudo que a gente falou sobre antes definitivamente vem de Hideo Itami. Há anos de treinamento em alguns dojos japoneses japoneses. Shinoka do Caraças. Can't just look at this man. He's all business. And that's the way he has to be if he wants to win here tonight. Hideo Itami. Hideo Itami. Levanta de Caraças. Estou de mamado, mas olha. Salish. Incoming. Caraças. We got a carver. Oh, look at that. Oh, look at that. He managed to get a shoulder up. Well, like they say, Cole. Vem o Hunter. Vem o Hunter. Vem o Hunter. Olha isso, vem. Olha. The truth is, though, he's still very much in control of this matchup. Yeah, but I wouldn't get too concerned for him. I still say he's in a very favorable position. Isso, agarra-lhe aí nas pernas. Vem. Vem o Hunter. Olha o que lento ele é para recuperar aqui. Isso, dá-lhe aí. 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 Swing it for the fences and missing him. Novamente aí nas pernas. Olha aí. Vamos lá, anda lá. Anda lá. Aqui ao pai. Aqui ao pai. Aqui ao pai. Aqui ao pai. Vem o Hunter. Não, não vou já para o Pina. Man, oh man. Man, did he take a wild swing with that one? O que é o Pina? Está captando, Chinoca. Está captando, Chinoca. Isso. Está captando, Chinoca. E dá-lhe aí. Vem o Hunter. É completamente irreversível. Plus, você quer degrar a sua oposição, claro. Eu concordo, Cole. Eu quero dizer, isso é uma humilidade. Vem o Hunter. O que você diz isso? Sempre agora. Vai para o Pina. Vai para o Pina. Isso. Impressivo suplex. Caraças. Deus, não havia nada de acusado sobre essa tentativa de ofensa. Oh, você é muito gentil. Algumas pessoas usam outras palavras para descrever o que nós já assistimos. Isso. Porrada nesse Chinoca. Parece cara no Finisher, nem nada. Vamos lá, pá. Chinoca do Caraças. Isso não significa que ele está terminado. Vamos lá. Ele já está atingindo o Finisher duas vezes. Uma vez mais eu posso apenas fazer o trecho para ele. Realmente puxando o seu oposição para o limite aqui. E o Pina tem que estar atingindo a sua frente. Vai ser uma signatura, Caraças. Vai ser um grande combate. Vamos lá, Want. Vem. Finisher. Vamos lá, Want. Vamos lá. Vem. Vem, Want. É isso mesmo. Ainda não está. Ele quer chegar às quatro estrelas no combate. Vem cá. Isso foi fechoso. E isso já chega às quatro estrelas. Agora é para ganhar o combate. Ele simplesmente lembra-lhe que ele está aqui. Isso pode fazer. Um. Dois. Três. Vitória para Want. Aqui está a vencer o atual tentor do título do Next. Muito bem, Want. Foi aqui a vitória. Um. Dois. Três. Estava feito. E a grande vitória para o Want. Com um combate de quatro estrelas. Bem, acho que vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se calhar vou começar a fazer mais combates em off. Porque já ouvi dizer que isto tem... Tu para chegar ao título tens que fazer mesmo muitos combates. E portanto vou começar a fazer mais combates em off. Para não ficar tão secante para vocês. Pronto. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Dar aquele like. Até uma próxima e... Tchau. Tchau.